Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é pra qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. E aí Oi, pessoal, bom dia. Mais uma semana eu tô aqui pra gravar esse programa que tanto eu gosto, que é o Maria Bonita na TV. O programa já tá ao ar já há algum tempo, com grandes parceiros, um programa voltado pra falar de beleza, de saúde, né, de entretenimento. Mas hoje tomou um outro rumo, a gente tem grandes parceiros que trazem temas como saúde, advogados que vêm falar sobre os nossos direitos, trazer conhecimentos que a gente não sabe, psicólogos que hoje ajudam a trazer viés pra gente nessa vida doida, a lidar com os nossos problemas. Temos moda com amoras fashion, temos harmonização facial com o doutor Fábio Tranches. Esses são só alguns dos nossos parceiros que fazem com que esse programa venha um sucesso. Toda semana tá chegando mais, né? E antes de apresentar hoje a minha parceira, que começou a semana passada e foi um sucesso o programa dela, eu preciso agradecer meus patrocinadores. O Serra Sul Shopping, a Maria Bonita, que é a rede de salões, que vocês vão seguir lá e vão conhecer um pouquinho das lojas, que a gente quer franquear pra você, viu? Do outro lado aí, se você quiser ser meu parceiro e meu franqueado, é só você seguir. Nós temos também como parceiro a Moras Fashion, nós temos a Vinanete, que faz Invisialine, doutor Fábio Tranches, aqui de Poços de Caldas, Thaís Muniz, psicóloga, temos também a Cristiane, advogada, a rainha do INSS, e hoje, pessoal, o horário é todo dela. Hoje eu tô aqui com ela, ela tem N informações, eu vou deixar pra que ela se apresente pra vocês. O nome dela é Valdemar Araújo e ela começou com a gente pra trazer temas, pra abordar, né, nesse leque tão grande da psicologia, alguns temas que estão em alta. Semana passada ela deu início ao programa dela e ela agora vai ser minha parceira e vai ter, olha, toda semana um programa voltado pra sua saúde mental. Oi, Mara, tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu, minha amiga? Mais uma semana você aqui comigo. Seu programa foi um sucesso semana passada e hoje eu quero que você fale sobre a sua formação. Fiquei sabendo que você é daqui de Poços de Caldas, né? Então, quero que você conte um pouquinho antes da gente ir pro nosso tema, que hoje a gente vai falar de ansiedade. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Fico lisonjeada com o convite, fiquei muito feliz mesmo. Ainda mais de quem veio, Thaís Muniz, que foi a indicadora, né? É uma pessoa que eu estimo e que me inspira muito. E seguir os passos dela realmente é uma honra. Sim, eu fui criada aqui, estudei em Poços de Caldas, fiz a minha formação aqui em psicologia. Eu gosto muito de estudar, então fiz muitas especializações. Eu venho do trânsito e eu não sei se eu já te disse isso. Comentou. Comentei por cima. E percebi que não era o suficiente. Só a psicologia. Especializei em trânsito. Especializei depois em neuropsicologia, quando me apaixonei pelo autismo. Eu tenho algumas clínicas, uma especializada em tratamento, em terapia ABA, em tratamento das crianças TEIA, né, de transtorno de espectro autista. Especializei em psicologia jurídica, até mesmo para defender e ajudar os direitos do autismo, que é outro tema que eu gosto muito e podemos falar em outras ocasiões. Eu sou membro, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Psicologia. Então, as pesquisas mais atuais que acontecem... Você participa? Eu participo. É bem interessante isso. O que mais? Trânsito, jurídico... Eu sou especialista em avaliação psicológica. Sou psicóloga credenciada na Polícia Federal. Então, eu sou uma das poucas credenciadas na Polícia Federal para porte de armas, porte e posse de arma de fogo. Sou especialista, sou credenciada na Polícia Militar já há sete anos. Então, tenho uma gama aí de experiências. Quanta coisa, hein? É. E agora também ela está aqui com a apresentadora, trazendo todo esse conhecimento para a gente. Porque todo mundo sabe que nessa vida doida, né, nessa correria que a gente anda, mesmo em Poços, em Pouso Alegre ou até nessas cidades menores, a nossa vida está tomando um outro rumo. A nossa vida é muito corrida, é tempo limitado. Hoje vivemos em tempo real, que a gente quer tudo no imediato. E com isso, desde crianças até adultos, eles têm sofrido... Não sei se é um transtorno, o que que é, mas é estar sofrendo sobre esse mal aí, que é a ansiedade que tem acometido várias pessoas de diversas idades. E eu tenho visto, principalmente lá no Maria Bonita, casos desde criança até adulto. Por conta disso, Mara, eu queria que hoje a gente abordasse esse tema e você falasse para a gente a diferença de ansiedade, de quando ela toma um âmbito de depressão, de quando não é ansiedade, ou às vezes é só alguns sintomas de alguma outra patologia. E se a ansiedade é uma patologia, né? Vamos lá. A ansiedade, por si só, é o organismo se preparando para uma situação. Uma situação estressante, uma situação angustiante. A ansiedade pode ser também com coisas boas. Pessoas ficam ansiosas para expectativas de coisas boas. Por acontecer uma viagem, ou um acontecimento, alguma coisa boa. também desperta no organismo essa vontade e também desperta essa ansiedade. A ansiedade é a preparação do organismo, então, para uma situação, para uma situação estressante, ou alguma coisa assim. Vamos pensar assim, a preparação do corpo, do organismo, para a luta ou fuga. Para algumas coisas, as pessoas vão querer fugir, vão querer correr o mais rápido possível e não enfrentar as situações. Enquanto para outras, as pessoas vão querer mais e querer que chegue logo, até tendo uma desorientação espacial de tempo, querendo que alguma coisa lá na frente tenha, chegue logo e atrapalhe, ou acabe atrapalhando o dia a dia. Então, uma das coisas que difere a ansiedade de uma tristeza seria isso. A ansiedade é quando, quando chega ao ponto de ser uma ansiedade, seja para bom ou para ruim, é quando atrapalha a rotina, atrapalha o dia a dia. Você diria, então, que a ansiedade é um excesso de preocupação com o que nem aconteceu? Sim. Seria isso? Um excesso de futuro, um excesso de preocupação com o futuro. Só que isso sem medida, isso aí faz a vida da pessoa virar um transtorno, Mara. Porque as pessoas param de preocupar-se com o aqui e agora e começam a se preocupar tanto e ficar tão descompensado, desregulado pelo futuro. Que na maioria das vezes, as coisas nem acontecem. Sim. Então, seria um desperdício de tempo e de sentimentos, de liberação hormonal, que vamos falar sobre isso também, desnecessária por uma coisa que nem aconteceu. Entendi. Mas quando a ansiedade já começa a tomar um viés, assim, que prejudica, quais são os sintomas de uma pessoa que está, assim, num pico de ansiedade? Tá. Vamos lá. Vamos pensar primeiro de onde vem? Como que isso acontece? Muitas vezes é hereditário. Então, é meio genético, assim. A ansiedade é um comportamento. Os comportamentos são aprendidos. Muitas vezes são repetidos e passados de família. Entendi. Certo. Então, já vem aí de um viés genético ali. Certo. Então, pessoas e famílias, geralmente, elas são, sabe, aquela semelhante atrás semelhante? Acaba aproximando e sendo atendido esses comportamentos. Entendi. E eu estava vendo que alguns sintomas também da ansiedade, ela dá tremor, a boca seca, suor, sudorese também. Isso aí é quando a pessoa já está já passando do limite. Seria isso? Sim. Vamos pensar o... Como eu sou neuropsicóloga, eu vou querer falar como é o funcionamento no geral. Certo. Então, vamos lá. Um pensamento comum, assim, vamos pensar numa coisa simples. Vou comer uma maçã. Deveria ser uma coisa simples. Todos deveriam fazer isso. Todas as dietas envolvem maçã. se a maçã for uma coisa boa pra mim, se a minha referência com maçã é uma coisa boa, eu vou lembrar das coisas boas que eu já vivenciei com uma maçã. E vou pegar essa maçã e vou comê-la e vai ser maravilhoso. Mas, se for o contrário, não, eu não gosto de maçã. Eu vou buscar no meu inconsciente todas as coisas ruins e negativas relacionadas a comer uma maçã. Foi comer uma maçã do amor, era dura. Foi morder uma maçã, ela estava podre. Foi morder uma maçã, quebreu o dente e todas as piores situações possíveis. Entendi. Uma glândula do nosso cérebro libera hormônios. Esses hormônios podem ser adrenalina, ocitocina, cortisol. e esses hormônios liberados do nosso organismo traz sensações podendo gerar sintomas. Quais? Aí vem taquicardia, respiração ofegante, sudorese nas mãos e nos pés e mais uma infinidade de sintomas. Eu disse sobre uma simples maçã. Sobre uma simples referência que a pessoa pode ter de uma maçã. Mas pode ser qualquer coisa. Você trouxe aqui um viés que é interessante porque às vezes a pessoa passa por uma situação de um acidente, certo? Um acidente que lá deu um trauma nela. Aí toda vez que ela entra num carro e vai passar por aquele trecho dispara ansiedade. Exatamente. Isso aí como que você faz na sua clínica? Como que você dá orientações pra gente pra gente mandar comandos pro nosso cérebro pra gente reverter essa situação? Porque eu mesma sou uma pessoa como eu sou muito acelerada e eu já tentei tratar isso e eu quero que as pessoas acompanhem o meu ritmo e com isso eu acabo agitando não só eu como a pessoa que tá do lado. Todas as nossas situações e vivências atuais são influenciadas pelas vivências passadas. Então, se foram coisas boas, vão buscar coisas boas. É fácil fazer essa mudança assim de acontecer uma coisa ruim, estou lembrando de situações ruins e mudarem dessa mudança. Ressignificação. E como que faz pra ressignificar? Ressignificar. Vamos falar um pouquinho mais sobre os sintomas. Nós temos uma gama de sintomas que podem ser eu já listei entre pacientes, entre os grupos que eu atendo mais de 50. Mais de 50 sintomas. porque, ó, bexiga cheia, bexiga vazia, sensação de vontade de ir no banheiro e sensação de vazio, não ter nada pra fazer, só por questão da ansiedade. Entendi. E nós vamos falar também sobre os tipos de ansiedade, que é onde entra o transtorno de estresse pós-traumático. Entendi. Então, você poderia dizer que uma criança que faz xixi na cama, ela sofre de ansiedade, bexiga cheia, bexiga vazia, toda noite ela deve fazer xixi lá, por algum sintoma de ansiedade que ela sente. Tem esses e outras possibilidades. Eu falo isso por conta das mamães, né, agora tá tendo muita depressão e ansiedade infantil. Essa semana mesmo eu fiquei impressionada, pessoal, com uma clientinha minha no salão, lá nós fazemos terapia capilar, né, pra tratar o cabelo, sabe, cinco anos e ela tá tomada de dermatite seborreica, assim, que é um dos sintomas que o corpo faz com que a ansiedade tá no último. Cinco anos de idade, a gente tá falando. Isso aí tem sido comum no seu consultório? Muito, muito comum. Nós temos crianças com ansiedade, ansiedade de separação, diversas, diversos tipos, medos, medos excessivos, que aí é onde onde a ansiedade transforma ou modifica pra um transtorno, porque aí tem as diferenciações. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o TET, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, então tem uma série de situações de... E aqui que você atribui essa nova era que a gente tá vivendo por que é que as pessoas estão tão ansiosas. Por que que... O que que tá acontecendo que tá todo mundo com isso? Antigamente não se falava tanto de depressão, de ansiedade, de pânico, hoje eu tava vendo. Você viu o caso do Matheus Ceará essa semana no Instagram? Ele sumiu, né? Parece que ele sumiu aí e cancelou todos os shows da agenda dele por uma semana. Depois ele voltou falando que ele tava sofrendo de estresse, de ansiedade, síndrome do pânico e afins. E que era uma coisa que ele tava sofrendo silencioso. E muitas vezes as pessoas veem as pessoas sorrindo e não sabem o que elas estão passando por dentro. Nós não sabemos o que passa dentro da outra pessoa, somente se ela externalizar ou se ela falar isso. Então muitas vezes realmente as pessoas podem estar sofrendo, sentindo, e alguns dos transtornos o pânico é um dos piores. Nessa linha de ansiedade dos tipos seria um dos piores que todos os pensamentos levam... De uma vez só. Não, todos os pensamentos levam no fim da morte. A pessoa já imagina só aqui, né? Já imagina que todos os caminhos levam à morte. Você já sofreu de algum tipo de transtorno desse? Não, não sofri. De ansiedade? Tratei muitos. Tratei muitos de muitas pessoas, mas não. Acho que eu sou muito tranquila, assim, bem... Bem resolvida. Bem resolvida. Bem resolvida. É isso aí, pessoal. A gente vai pro comercial já já que a gente volta, viu? Com mais doutora Mara pra gente seguir esse tema aí de ansiedade. Há mais de quatro anos no mercado nós conseguimos lançar nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal. Isso aí não é pra qualquer um, não, viu? Nós conseguimos juntar através de técnica com muito conhecimento uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. voltamos aqui com a Maria Bonita na TV com a doutora Mara que é psicóloga cheia dos conhecimentos. Hoje a gente está falando sobre ansiedade e ela vai nomear aqui pra vocês um dos sintomas, né? Um dos sintomas, né? E dos nomes que se dá a isso, né, doutora? Bom, a preocupação, preocupação excessiva com o futuro isso com certeza é o sintoma, assim, que mais aparece, assim, mais aparente. A pessoa que acaba atrapalhando o dia a dia, atrapalhando a rotina, atrapalhando as rotinas diárias da pessoa já descontrolou, já descompensou, já saiu do normal ali. As dificuldades de relaxar, de distrair, de aproveitar, sabe? Então, essa dificuldade, assim, que as pessoas têm, assim, uma irritabilidade fora do normal. Porque as pessoas ansiosas, às vezes, não têm paciência com os outros, não têm paciência consigo mesmo e, às vezes, aquela urgência, aquela emergência que tudo aconteça acaba se irritando consigo mesmo e com os demais. Principalmente com os demais que não conseguem acompanhar. Obrigada. o diagnóstico feito aqui para mim hoje, a nossa consulta é comigo, gente. E aí? Sensação de cansaço frequente, porque como é um... As pessoas ansiosas, geralmente, estão com desorganização, às vezes. Às vezes, está tudo correndo bem, mas as pessoas ansiosas estão ali criando situações ou mais situações que atrapalham o dia a dia e realmente fica atrapalhando a rotina ali de concentração. Dificuldade de concentração é uma das características da ansiedade, porque é muita coisa, muitos pensamentos excessivos, muitas preocupações excessivas e se distraindo e têm dificuldade também na concentração. outra dificuldade é no sono. Pessoas ansiosas, geralmente, têm dificuldade de sono, porque deitam na cama em vez de relaxar, tirar todas as coisas, fazer a higiene do sono, tirar todas as coisas de pontos de luz, coisas que poderiam distrair, acaba, além de ter acesso a essas coisas, celulares, notebooks, tem pessoas que levam os notebooks para a cama e acaba pensando também os pensamentos de o que eu vou fazer amanhã, o que ficou para eu fazer, o que faltou e tudo mais e acaba atrapalhando o sono também. Entendi. Sensações, nesse caso, já é um caso mais extremo, já é direcionando para alguns transtornos. Sensações de dores, lembra que eu falei dos... Pais como? dor no peito, desconfortos, faltas de ar, sensação, assim, de dores excessivas, chega a ser tremores e, em alguns casos, já pensando em... já pensando em uma... um ataque cardíaco, um AVC, pensando nas piores coisas. e, como eu disse, em algumas situações específicas, tudo, o pensamento, sempre vai para a morte. É sempre esse pensamento suicida, esse pensamento trágico? Sempre pensamento trágico. Talvez não suicida. Mas tudo é uma tragédia? Sim. Talvez não suicida, porque a parte de tendência suicida está mais ligada à depressão ou quando anda mais ligada, né? Quando tem transtornos mistos, ansiosos e depressivos. Mas como hoje é só ansiedade, está mais ligada a... está mais ligada a... tudo que direciona, direciona à morte. A dor no peito. Já relaciona com um ataque cardíaco que está morrendo, que está acontecendo alguma coisa assim. Por exemplo, na TAG, é um transtorno de ansiedade generalizada. O que acontece na TAG? É uma preocupação excessiva que tudo, tudo a sua volta está errado. Os aspectos do trabalho, da vida pessoal, da família, está tudo desorganizado. E como eu costumo falar, os pilares da vida estão todos, em vez de um ruído os outros fortalecer, fortalecer, não. Acaba um não estando bem, acaba ruindo e atrapalhando todos os outros. Então, na TAG, todos os aspectos da vida acabam se desorganizando. Entendi. E tudo pela... Você diria que eu me enquadro em qual? Não, eu não vou diagnosticar. Não pode, doutora? Não, não. É porque aí você falou, falou que eu tenho sintomas de ansiedade, só que confronto, porque se não a coisa que eu faço é dormir bem. Que maravilha. Durmo demais. Não tem nada que tire meu sono. Não tem sudorese nem boca seca. Talvez eu seja um pouquinho apressadinha mesmo. Ai, gente. E como que você faz para tratar esses sintomas no seu consultório? É terapia? Você encaminha para um psiquiatra? Um padre? Um pai de santo? Alguma coisa? Estou brincando, doutora. Mas é verdade. Você faz o que lá no seu consultório para poder estar tratando? Para todos os tipos de ansiedade, TAG, TOC, TET, todos os tipos, pânico, é indicado terapia. E é indicado um pouco mais, terapia cognitivo-comportamental, porque vai tratar não só os sintomas, vai tratar o modo de funcionamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental, como eu gosto muito de falar, é a abordagem que eu me oriento. É uma abordagem que trabalha não só os sintomas, mas trabalha da onde veio, nos permite fazer tarefas de casa, tem exercícios e uma série de coisas. Mas a gente trata com terapia. Em alguns casos, é necessário a medicação. Então, indicação para o psiquiatra. Em alguns casos, realmente é necessário a medicação. Mas isso aí é químico? Ansiedade é algo químico? Sim, libera hormônios, libera neurotransmissores, libera substâncias químicas no nosso organismo. Então, sim, é uma resposta química, logo, muitas vezes, precisa da medicação para reorganizar isso. Entendi. Então, pessoal, vocês estão gostando? Quem quiser mandar suas perguntas aí, a gente está falando hoje sobre o mal do século, né? Ansiedade. Como é que chama mesmo? TAG? TAG, Transtorno de Ansiedade e Normalização. Você falou, será que você pode falar um pouquinho? O que seria o TOC em si? É aquelas pessoas que têm a mania de ficar fazendo a mesma coisa toda hora? Porque a gente fala assim, sem saber o que está fazendo. Esse aí tem TOC. É isso aí? É isso. O TOC, ele é o transtorno obsessivo compulsivo. Os pensamentos, eles são obsessivos. E o comportamento é compulsivo. Então, tem uma infinidade de manejos que as pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo utilizam para, vamos dizer assim, para descarregar o estresse. mas são os comportamentos repetitivos assim. Tem pessoas que, eu acho que é tudo, vai muito da sua rotina. Da criação. Vai da criação. Vai da realidade da pessoa. Como em alguns casos, as pessoas que têm TOC por lavar as mãos, e algumas pessoas lavam as mãos e depois não utiliza mais aquele sabonete, joga fora. Então, haja reposição, né? De sabonetes. Mas, enquanto outras pessoas, é por contagem. Tudo que vai fazer, precisa contar um número específico que apareceu na cabeça. Ficou aquele pensamento obsessivo, obsessivo, e tudo que vai fazer, precisa fazer aquela contagem, naquele número, naquela forma, e faz o comportamento compulsivo, que é fazer a contagem específica antes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendi. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem mania de limpeza. Então, assim, às vezes ela tá... Eu acho ótima essa mania. Eu não tenho essa mania, mas ela tem, eu acho o máximo. Então, assim, às vezes a gente tá até na casa das pessoas e aí quando vê, ela levanta e vai lavar. Assim, é um verdadeiro toque mesmo. Por isso que eu tô te perguntando se o toque é isso, é a obsessão de ficar fazendo. Sim. Lavar, agora na pandemia, a mesma mania de passar álcool, eu já tava quase ficando. Onde chegava álcool, eu tava passando álcool igual hidratante no corpo já, entendeu? Isso também vira um toque. São comportamentos que você pode... Você não nasce com eles, você pode desencadear no meio da vida. Sim, pode desencadear, pode desenvolver de acordo com a rotina. Entendi. De acordo com as... O momento que a gente teve. O momento, a rotina. O tempo de pandemia foi realmente muito... diferente e estressante de qualquer forma pra todos. Todos tiveram experiências diferentes na pandemia, então... Cada um desenvolveu alguma coisinha. Podendo. Bom, doutora, a gente tá acabando o nosso programa. Que delícia. Eu queria que você façasse pro pessoal aonde você atende. Se você faz atendimento online, existe consulta online? Existe, né? Existe. Consulta online, se você dá palestras, suas redes sociais, se você puder deixar pro pessoal. Eu atendo em Pouso Alegre, na Interclínica Araújo Junqueira, Ana Pereira de Jesus, número 105, no bairro Saúde. É uma clínica de crianças específica pra atendimento de crianças. Somos especializados em terapia aba. tem outra clínica, temos outra clínica na rua Capitão Pedro Narciso, número 94, no centro de Pouso Alegre, específica pra avaliações. Avaliação neuropsicológica, pré-cirúrgica, porte e posse de arma de fogo, entre outras, e os atendimentos dos adultos. Estamos abrindo também ouro fino e extrema. Ainda estamos estudando, ainda posso estudar. Que legal, o máximo, parabéns doutora, é isso aí. Tem que ter muita calma, muito equilíbrio pra manter tantas funções. Verdade. E as redes sociais, o arroba interclínica, o Junqueira, e estamos aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tem o nosso site. Pessoal, vou ficando por aqui com mais um programa Maria Bonita na TV. O nosso encontro é todo sábado, 10 horas da manhã. Segue aí na bio, a Rede Maria Bonita e conheça um pouquinho de como começou esse programa e os nossos parceiros, viu? E a semana que vem tem mais, tem mais doutora Mara, como tem diversos outros parceiros. Beijo pra vocês e até semana que vem, se Deus quiser. deu um erro. Música Há mais de quatro anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é pra qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar através de técnica com muito conhecimento uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Música 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 Música